Eu não sei o que Deus Tem pra mim Mas eu vou esperar Se eu agir Porque sei Que é o melhor Pra minha vida Um plano tão lindo Eu sei Deus tem pra mim Deus tem pra mim Vou ouvir a sua voz E esperar Seu tempo em mim Eu não sei O que Deus Tem pra mim Mas eu vou esperar Se eu agir Porque sei Que é o melhor Pra minha vida Um plano tão lindo Eu sei Deus tem pra mim Deus tem pra mim Vou ouvir a sua voz E esperar E esperar Um plano tão lindo Eu sei Deus tem pra mim Deus tem pra mim Vou ouvir a sua voz E esperar Seu tempo em mim É tão lindo É tão lindo O plano que Deus tem É tão lindo Tão lindo Vem viver também É tão lindo O plano que Deus tem É tão lindo Tão lindo Vem viver também É tão lindo, tão lindo o plano que Deus tem É tão lindo, tão lindo, vem viver também É tão lindo, tão lindo o plano que Deus tem É tão lindo, tão lindo, vem viver também Um plano tão lindo, eu sei Deus tem pra mim, Deus tem pra mim Vou ouvir a sua voz e esperar Um plano tão lindo eu sei Deus tem pra mim, Deus tem pra mim Vou ouvir a sua voz e esperar Seu tempo em mim Nós estamos vivendo o tempo de Deus Levante as mãos comigo, meu Deus Seu tempo em mim Seu tempo em mim Seu tempo em mim Um plano tão lindo!